Oi gente, tô aqui com mais um vídeo, bom nesse vídeo gente, eu vou tá gravando aqui no fundo da casa da minha avó, gente, olha como que é o fim Olha gente, como que o tempo tá Uou Eu acho que vai chover, tá frutando gente, ai meu cabelo tá bagunçado Tô aqui andando pelo fundo Olha gente Olha gente aqui, as mãos aqui que um dia a gente tava brincando de balco, né, e colocou aqui Olha, dois toquinhos, dois toquinhos Gente, vamos subir aqui pra ver como que tá, pra ver melhor Olha, aqui é o vizinho e ali tem outro vizinho Né gente Olha o ventinho bom gente Até alguns minutos Tava Tava Ai, como que é Tava calor, muito calor Agora tá um ventinho bom Agora tá quase chovendo Ó, o tempo tá mudando gente Então, né Gente, inscreva-se no canal e deixa o like Ai, que ventinho bom Ai, ai Vou subir aqui Vou subir aqui Olha gente Ô gente, sabe ali ó Deixa eu ver se dá pra ver Lá 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 na outra casa tem uma piscina, gente Não dá pra mostrar pra vocês, né gente Claro Então gente, eu vou vir aqui na área Pra mostrar como que o tempo tá pra vocês Como o tempo tá pra vocês Olha Olha gente Tá muito nublado Olha, o portão tá aberto Nossa aí, o barulho Nossa, a gente tá com poeira Não sei se dá pra vocês verem Nossa, gente Olha como que tá Olha Nossa Olha gente Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal E deixa o like E ativa o sininho Da as minhas notificações Tchau 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 Tchau